O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e nesse sábado, dia 11 de outubro, acontece a inauguração da nova UTI aqui na cidade de Matão, no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Uma cerimônia muito festiva com um homenageado que realmente merece essa homenagem, que é o Sr. João Fecchio. Eu conversei inclusive com a Dona Iracema, falando um pouquinho dessa emoção de manter o nome do Sr. João num lugar onde são salvas as vidas. Muita emoção, uma gratidão muito grande à diretoria do hospital, os funcionários, médicos, por terem se lembrado dele. Quer dizer, ele já estava lembrado, é que agora a UTI está numa proporção maior, que vai atender muito melhor os pacientes. E porque o hospital, Fábio, foi a menina dos olhos do João. O João, ele tinha 20 e poucos anos, ele já estava envolvido com o hospital de Matão. Naquela época, um hospital pequeno, com muitas dificuldades, e ele sempre ajudando, tentando fazer. Como prefeito, ele também ajudou. E depois, ele teve os últimos dias dele aqui dentro, numa luta contra o câncer, que foi muito doída. E aqui ele recebeu todo o carinho, toda a assistência, tudo que uma pessoa precisa para morrer com dignidade. Então eu tenho, assim, uma sensação de gratidão muito grande e uma emoção maior ainda. É um prédio, são proporções de uma grande pessoa como era o Sr. João Feck. Exatamente, porque o João era uma pessoa que ele era, não só quando ele foi prefeito, mas como cidadão. Uma pessoa que sempre procurou ajudar a quem precisasse, a quem tivesse a volta dele. E o hospital era uma das coisas que ele tinha os olhos voltados sempre. Nesse momento, o Padre Jorge, juntamente com os parvos da cidade, estão fazendo a benção das instalações da UTI aqui de Matão. Uma nova UTI, que continua com o nome de João Feck, uma UTI que tem 18 leitos e vai atender muito bem a população de Matão. O hospital de Matão, ele é composto por pessoas extremamente comprometidas, funcionários, médicos, diretoria, administração. A gente, todos nós, fazemos um trabalho incansável. Existe milagre, sim, milagre da multiplicação. Recursos que chegam são extremamente pequenos em relação ao nosso sonho, à nossa vontade, ao que nós já temos traçado por esse hospital. Mas Deus ajuda muito, a colaboração é de todos, da comunidade. Enfim, a gente procura fazer a multiplicação e com isso a gente consegue inaugurar uma obra de meio milhão de reais. Mas isso é um motivo de orgulho para mim, que sou matonense, e ainda gosto de dizer que eu sou matonense, embora que tenhamos alguns poucos motivos para dizer de ser matonense. Mas eu gostaria de dizer que é um motivo de orgulho para todos nós. Para todos nós, porque isso traz o favorecimento, a solidariedade também, a todos, os menos e mais favorecidos. No hospital a gente não olha quem tem recurso e quem não tem recurso. O tratamento é exatamente igual. Isso nos conforta, nos dá muita força para que a gente consiga trabalhar fazendo caridade, sendo voluntário, enfim. Tudo que a gente pode trazer de bom no coração é prazer o bem e aos menos favorecidos. A gente vive isso aqui e por viver muito, intensamente, a gente se emociona com as coisas, vendo as realizações, vendo o crescer, a evolução das coisas. Então, mesmo porque eu acho que foi uma homenagem justa a todos, porque trabalham e trabalham muito, se dedicam muito. Então, nada mais justo do que fazer um reconhecimento. É um motivo não só de estímulo, mas é um reconhecimento que estão que fazem. E esse marco dessa UTI, essa ampliação da UTI, é um marco importante para a Matão. O que nós estamos vendo aí, quer dizer, não está pronto agora. Nós temos que ir transferindo devagar os pacientes. Mas é um avanço muito grande. Como disse o Paulo, agora, mês que vem, vai começar já a obra para adequação, para pôr mais 14 máquinas de hemodiálise. Quer dizer, nós estamos com 84 pacientes atendendo em três turnos. Então, já lotou. Então, vamos ampliar. E nós estamos trabalhando forte para ver se compramos esse terreno aqui ao lado, aqui, para nos trazer a parte de radioterapia. Estamos em acordo com a Seca Amargo, estamos em acordo com a Enorp. A Enorp é a parte de Oncologia Clínica e a parte de radioterapia é o pessoal da Seca Amargo de São Paulo. E também tem o Hemocentro. Então, vamos evoluir bastante. Nos próximos anos, vai ser um ano de muitas emoções ainda. Se Deus quiser. Você citou duas pessoas homenageadas, que é o seu João Feck, uma pessoa extraordinária, e outra que ainda está em nosso meio, que é o Jaime de Mendes. Você fez questão de citá-los como duas pessoas que colaboraram muito com o hospital. Muito. Tanto o João como o Jaime, no seu tempo, o João era diretor do hospital e o Jaime prefeito. Depois o Jaime, diretor do hospital e o João prefeito foram dois baluartes e ajudaram muito, principalmente o Jaime quando prefeito, para que esse hospital fosse feito toda essa modernização que, como prefeito, interferiu e influenciou muito. Ronaldo, e você como presidente do Lions, queria saber qual é a emoção de poder participar de uma festa. Diga uma festa, porque aqui se salvam vidas. A UTI de Matão, que é extraordinária, agora com mais leitos, também com o apoio do Lions, 80 mil dólares. Queria que você falasse um pouquinho dessa emoção. Nós temos uma honra muito grande de estar auxiliando e ajudando esse hospital, que tem uma diretoria muito séria, e que foi um dos motivos que fez com que a gente conseguisse facilmente esse recurso do Departamento Humanitário do Lions International Foundation. E através do trabalho de todos os companheiros leões do nosso distrito, a gente conseguiu ajudar um hospital que vem trabalhando preocupado com a população e com uma diretoria que, a cada ano, nos surpreende pelo trabalho sério que eles fazem. Então, o Lions está muito contente e nós estamos ombriados com esse hospital e vamos fazer de tudo para a gente conseguir mais verba, para conseguir trazer mais benefícios para a população de Matão e da região. Muito obrigado. Agradece. Muito obrigado. Fábio Pereira para o Boletim Informativo. Jornal do Jornal Processo.